Você já se perguntou de onde a natureza tira seu brilho? Quem dá a ela suas luzes e cores conforme as estações mudam? O segredo é que é tudo obra das fadas. E no lugar especial chamado a árvore das fadas, fadas com vários talentos treinam suas habilidades mágicas e se preparam para a mudança das estações. Mas um dia, uma fada muito especial chega. Com uma magia diferente de tudo o que elas já tinham visto. Você sabe o nome dela? Sininho! 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 Agora, conheça a história da fada mais querida do mundo. Como ela se tornou quem é, achou o lugar certo para ela e mudou o mundo para sempre. Sininho! Um filme inédito. Em Disney DVD e Blu-ray. E aí E aí E aí